Muito obrigado. O que está agora projetado, muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Miguel Rodrigues, o que está projetado é apenas a contratação de profissionais para os cuidados de saúde primários, para fazerem atendimento nos espaços onde nós não temos médicos de necessidade de la lei familiar disponíveis, sobretudo Algarve, Valentejo e região de Lisboa e Valdejo, é o que está planeado, porque qualquer outra contratação, mesmo em áreas onde nós temos necessidade de carências, é muito mais difícil do ponto de vista da sua organização, quanto mais não seja pelo tema do reconhecimento da especialidade por parte da ordem dos médicos. Nós temos a preocupação de trazer médicos que tenham experiência em cuidar de saúde primários, mas não se trata de substituir os médicos de família, trata-se de fazer atendimento em sítios onde não há médico de família e enquanto não houver médico de família. A nossa expectativa é que estes contratos durem 3 anos, no limite até o final de 2026, porque entendemos que a formação que estamos a fazer de profissionais e a avaliação que temos das reformas dos profissionais que estão atualmente no terreno, permitem que nessa altura exista uma situação de equilíbrio que porventura torne desnecessário este recurso temporário. Muito obrigado.